Fala galera, vou mostrar aqui como é que tá ficando o mapa Os detalhes que eu to adicionando aqui Tudo aqui eu fui refeito, achei que ficou bem melhor assim Botei um monte de caixas dessas de enfiação Pra dar um toque mais real do que a crítica do nosso liso Os matos, uma graminha, botei vários lugares pro mapa Prantação de maconha aqui Dá uma volta aí no mapa Mesa, esse aqui é pelo aleatório das cadeiras As cadeiras podem ser grama, muda com cola, bota de lixo As cadeiras por aí Saco de lixo Aqui é padrão, cadeirinha Bicicleta Bicicleta Não sei o que eu vou fazer a textura Aqui dentro do bairro eu fiz toda a textura das paredes e teto Tá vendo que tava em alta qualidade agora Tudo refeito, inclusive das bordas todas foram refeitas Piso Falta ainda Falta ainda Toda parte de madeira A madeira não foi feita ainda Não sei o que eu vou fazer Fazer essa máquina aqui Tá Se não dar mais um Poder de carne Vamo lá Mais um bicicleta aqui Aqui Matinho Ainda cheio de mata Instagram Saco de lixo Uma lata de lixo aqui no canto Bicicleta E se vocês lembram Se vocês tavam olhando as ruas anteriores Aqui era um buraco O que eu fiz? Eu botei um portão, meti um muro lá atrás Dá a impressão que continua, que tava uma coisa infinita aqui, não tava legal não Você vê um acabamento melhor com o mapa Botei muita linha dessa aí pra dar uma impressão de vida Cicleta, mais lixo Isso ter gerado aleatoriamente, tá galera? O placar foi refeito também Botei um placar pouquinho aí Ah, vamos pro outro lado Vou trocar esse chão também, vou botar uma coisa mais... menos pedra Um pouquinho de... De barro Acho que é mais parecido com o Favera Aqui, mais um Alguns desses estão aleatórios, tá gente? Dessa, dessa afiação Fica em cima Já tá com outra cara, né? Bem... Isso é só... Uma parte aí do trabalho, vou continuar Tá terminado isso não Já falta algumas coisas pra fazer Mas é isso Tentar uma vez melhor Valeu galera Até a próxima